Do centésimo oitavo dia de mandato, hoje dia de sessão camarária, dois projetos que eu apresentei foram aprovados, semanas importantes pedagógicas em relação ao combate à meningite e também à pressão arterial. Hoje falamos muito em relação aos problemas da cidade, inclusive está no meu Facebook o ao vivo que eu fiz da palavra livre que eu utilizei. Hoje eu apresentei ainda um outro projeto em relação à divulgação dos ecopontos, que é algo muito importante para que nós possamos prosseguir. Do centésimo oitavo dia de mandato, agora é quase oito horas da noite, uma sessão longa, mas ao final do dia a transparência de dizer para vocês, dois projetos aprovados, mais um protocolado hoje e todas as demandas que chegam devidamente encaminhadas. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado por me acompanharem.